Você que gosta de cultivar e gostaria de ter uma horta, mas não tem espaço, nem sol direto. Pode cultivar os brotos da terra. Olha que coisa mais lindinha! Eu estou aqui de novo na Sabor de Fazenda, com a Débora Morato. E agora ela vai ensinar tudo sobre eles para a gente. Eu estou aqui com a Débora Morato na Sabor de Fazenda. E agora ela vai ensinar para a gente tudo sobre os brotos da terra. Tudo bom Débora? Oi Nô, tudo bem? Prazer. Prazer enorme estar aqui de novo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os brotos da terra, né? Tá. Muitas pessoas que vêm aqui no viveiro, elas perguntam. Poxa, não tem nada que eu possa cultivar, que não precise de sol. Porque tem muitas pessoas que moram em apartamento. Uma face que não bate sol e não consegue ter uma hortinha, né? E esses brotinhos, eles são muito fáceis de cultivar e você vai precisar só de um lugar iluminado. Então escolha aí na casa de vocês ou no apartamento um ambiente mais iluminado para a gente conseguir cultivar. E fora que eles também crescem rápido, né? Sim, é um cultivo rápido. Eu brinco que é para quem tem pressa. É uma horta para quem tem muita pressa. É ótimo para o paulistano, né? É ótimo. Super estressado. Exato. Porque, por exemplo, uma alface para chegar na nossa mesa, ele demora em média 45 dias, 50 dias para estar lá ao pé. Bastante, né? É bastante tempo. E aqui você pode cultivar e em 15 dias você já está consumindo, né? Nossa, muito legal. Então, por exemplo, aqui é o girassol. Ele vai... No momento que você põe ele na terra, a partir de 10 dias você já está consumindo. Então é uma horta bem rapidinha. E também são coisas assim, um pouquinho diferentes que a gente está... Um pouquinho diferente do que normalmente as pessoas plantam na horta, né? O girassol, por exemplo, as pessoas estão mais acostumadas a usar como ornamental no jardim e tudo, né? E não é muito comum as pessoas consumirem o girassol, mas ele é uma planta muito rica, assim, e muito antiga, né? Na nossa civilização, assim, é uma planta muito antiga mesmo, inclusive ele é todo aproveitado. Ele é uma planta que se usa da semente, as folhas, o caule, tudo, tudo nele aproveitado. O mais comum na nossa casa é o óleo de girassol, né? Sim. É o, acho que o produto mais comum do girassol. E, mas as fibras do girassol, elas também são usadas como boia. Então, por exemplo, o pessoal que se salvou quando o Titanic afundou, só se salvou porque os coletes eram feitos de girassol. Olha, que legal! Então, ela é uma planta que faz muito parte, assim, da nossa história, né? E é bem facinho de cultivar e vai ser bem tranquilo, o pessoal vai conseguir fazer em casa e consumir o girassol na salada. Nossa, muito legal! Muito legal, né? O girassol, esse aqui, que bonitinho! Esse daqui é o rabanete. Então, normalmente, as pessoas acham o rabanete muito picante, né? E quando a gente come o brotinho do rabanete, a picância é bem menor. Então, para quem não gosta daquele sabor muito acentuado, muito picante da raiz, né? Do rabanete, pode consumir as folhinhas do rabanete. Olha que bonitinho! Leandro, dá um close aqui. Olha que fofo! É roxinho, né? É, muito lindinho, né? É roxinho, meio rosinha. Uma graça! E também, no caso da rúcula, né? Tem gente que também acha muito picante. Não gosta. Não gosta da planta adulta. Então pode consumir o que a gente chama de baby, que são as folhinhas mais jovens. Ou o brotinho também. Aqui também é o brotinho da rúcula, né? É o brotinho da rúcula, isso. Olha, que graça! Os chefes de cozinha, eles gostam muito de usar os brotinhos para finalizar os pratos, para trazer uma cor, isso. Crocância também, porque eles são bem crocantes. Que legal, então tem muita fibra também, né? Isso, a fibra ela aparece quando a planta é exposta ao sol. Então normalmente os brotinhos, quando a gente faz no ar, os brotos do ar, eles não têm muita fibra. Porque eles não foram expostos ao sol. Então a fibra ela aparece quando a gente expõe o vegetal ao sol, né? E é o que deixa o vegetal de pé, né? Tá. Então é muito legal, é muito rico em fibras. A gente consumir assim é ótimo, principalmente para a parte intestinal, né? Esse aqui é? Esse daqui, ele é a couve. A couve e manteiga. A couve e manteiga, exatamente. Então quem quiser comer couve ou pôr no suco verde, né? Não precisa necessariamente ser a folha adulta, né? Pode ser os brotinhos também. Pode fazer refogado, né? Se quiser também, dá certo refogar brotos. Só que normalmente a gente come eles assim, vivos. É por isso que a gente chama alimentação viva. Junto com uma salada, com uma coisa assim. Exato, porque se a gente expõe essas plantinhas ao calor, né? Então se a gente come refogado, todas essas vitaminas, as propriedades deles, acabam sumindo com o calor. Se perdendo, exato. No caso, o que mais se perde, o que é principal de valor nutricional, são as enzimas. Então as enzimas, a gente tem vários tipos de enzimas. Tem enzimas que a gente produz, que é própria do nosso metabolismo. Tem enzimas que a gente consome através dos alimentos. Então o broto, ele é muito rico em enzimas. E as enzimas, elas são catalisadores no nosso organismo. O que quer dizer isso? Elas modificam a velocidade das reações químicas. Então, eu brinco que elas... Elas agilizam, né? Agilizam, exato. E elas são como tesourinhas. Elas recortam os elementos químicos em determinados pontos. Então, por exemplo... Diminui, mais rápido a absorção. Isso, então, por exemplo, ela pega uma molécula bem grandona e quebra em moléculas menores, para a gente conseguir absorver melhor. Nossa, que super serviço que elas fazem. Maravilhoso, exato. Por exemplo, quando a gente come uma proteína, tanto animal ou vegetal. Então, proteínas de cadeia muito longa, ela vai lá, corta e deixa as proteínas em cadeias menores e aí a gente consegue absorver. Absorver melhor e digerir mais rápido também. E digerir, exatamente, é por isso que a gente consegue digerir, porque as enzimas é que fazem todo esse trabalho. Tá, e os brotos são muito ricos em enzimas, muito mesmo. E esse aqui, que bonitinho. Esse bonitinho aqui, ele é a lentilha, desculpa, é a lentilha. A lentilha, que fofa. A gente pode consumir o brotinho, igual você fez lá no vídeo da Pathy, o broto do ar. Ou a gente pode comer os brotinhos da terra também. Aqui já está no ponto de cortar e consumir, isso. E a ervilha também. Também dá para fazer assim? Também dá para fazer. Exatamente. Nossa, muito legal. Tinha um que era o do curry, né? Isso, que é esse aqui, é o fenogrego. Eu tenho até a lentinha aqui, ó. Olha que legal. Que é a do fenogrego. É, no curry, né? O curry é uma maçala, é uma mistura de várias ervas, várias plantas, né? E o fenogrego é uma delas e é o que dá aquele aroma maravilhoso do curry. Que é um aroma bem característico do curry. E aí a gente pode consumir ou germinados no ar, né? Ou os brotinhos da terra também. Inclusive tem pessoas que deixam ficar adulta e consumir adulta também, como uma erva. Para temperos, como uma salsinha, exatamente. Que legal. E é bem gostoso. E esse aqui, pequenininho, que coisa, parece um monte de cabecinha de alfinete, né? É, é o agrião. O agrião, que fofo. Tem aquela picância às vezes que o pessoal acha que é forte. Então pode consumir brotinho, no caso aqui ele ainda não está pronto para consumo. Ele ainda está pequeno, mas daqui a pouquinho já dá para cortar e consumir. Quais dos que estão aqui, que estão no ponto para serem consumidos? Olha, a maioria, só esse desse aqui não. Só esse que não. Isso. E o coentro? Esse aqui também? O coentro dá para esperar sair as primeiras folhas. Que essa daqui é a folhinha, que a gente chama de foliulo. É a primeira folhinha que surge depois que a sementinha brotou. Então é legal esperar pelo menos sair as primeiras folhas para poder consumir. O coentro também é uma erva que é muito assim, o pessoal, tem gente que gosta muito e tem gente que não suporta, né? Então a gente brinca que não tem meio termo com ele. Ou gosta muito ou odeia, exato. Então quem gosta mais ou menos assim, quem suporta o coentro, pode consumir desse jeito que ele é um pouco mais suave. Então fazer uma guacamole, usar num lanche. Quando for, porque tem que comprar a semente, né? Para você fazer. E tem que ser semente, a semente é legal que seja uma semente sem defensivo. E que seja, quando dessas, com baby leaf, está escrito também no pacote. Isso. Que é baby leaf. Isso, exatamente. Que são sementinhas que já são próprias para isso. Então elas não foram tratadas com química, né? Para ajudar na germinação e é isso. São próprias para o consumo. Próprias para o consumo, exato. E aí é só procurar o indicativo, né? Na sementinha. Lá vai estar escrito também a época legal para cultivar. Mas mesmo esses brotos? Mesmo esses. Tá, é legal seguir a época. Quando está na época elas germinam mais fácil. Tá. Então até nisso. Não é que você não pode fazer, mas você vai ter uma germinação um pouco menor. Tá. Esses todos você colocou para germinar no mesmo dia? No mesmo dia, exatamente. Esses daqui do vasinho no mesmo dia. Tá. Então dá para observar que eles têm tempos de germinação diferentes, né? Exato. O que você estava me explicando? A história da semente, da maior e da menor? Isso. Então funciona assim. A semente quando ela é maior, ela acaba germinando. Demora mais para germinar. Porque a água vai entrar em contato lá com a semente. E vai despertar todo o início do processo da germinação. Então sementes maiores geralmente têm a casca mais dura, né? Então elas demoram um pouquinho mais para germinar do que as menores. Essas bem pequenininhas elas germinam muito rápido. Mais rápido. Muito rápido. É legal os brotos da terra porque você vai regar de manhã, pode ir trabalhar. Porque ela não vai precisar de água durante o dia. Só se a noite, se um dia fez muito calor. Você vê que ela tiver meio assim, né? Aí à noite você dá mais um pouquinho de água. Mas são plantinhas que quando estão em terra, elas são mais independentes do que quando a gente germina no vidro, no ar. Que precisa de uma tensão um pouquinho maior. Legal. E como é que é a história aqui do brotinho da clorofila, né? Da clorofila. Esse é o broto de trigo, né? Tá. O trigo normalmente a gente consome o suco da clorofila, né? Suco verde ou suco da clorofila. E é bem facinho de encontrar. Você encontra a sementinha assim. O pessoal conhece como trigo culinário, né? E aí eu vou ensinar para vocês como faz para plantar. Quer plantar agora? Vamos plantar? Vamos, vamos plantar. Então vamos. Deixa eu ver aqui. A gente toca de lugar aqui. Isso. Então o que a gente vai precisar para plantar os brotinhos da terra? A gente vai precisar de um vazinho. Todo vazinho é legal que tenha furo. Porque se de repente for um pouquinho de água a mais, acaba saindo o excesso. E um pouquinho de substrato orgânico. Não precisa fazer a drenagem? Não precisa, porque aqui ele vai ficar pouquíssimo tempo. É o que a gente conversou. Vai ficar dez dias, então é bem pouquinho. O que normalmente a gente faz é só colocar a terra direto. Tá. Ó, então coloca aqui. Uma quantidade legal. E aí a gente vai escolher o que a gente vai plantar. Ah, eu queria ver esse pequenininho aqui. Esse pequenininho? Pode ser? Pode. Esse aqui o que era? Era o manjericão? Esse é o agrião? Agrião. Isso, é o agrião. Então ó, como elas são bem pequenininhas, você pode usar um papelzinho para ajudar a espalhar sementes. Mas normalmente eu faço assim ó, como se fosse temperar com sal uma salada. Você vai espalhando assim pela superfície. Isso, espalha pela superfície. Um pouquinho. O ideal é que não fique muito uma semente em cima da outra. Para que na hora de germinar elas não fiquem. Tenham espaço. Tenham espaço, exatamente. Apesar que elas vão ficar pouco tempo, essa questão do espaço para elas não é tão... É, se fosse na horta mesmo, né? Se você consumir maior, aí realmente o espaço é mais importante, né? Sim, aí a gente tem que fazer uma coberturinha, no caso como a semente é muito pequena, a gente não pode afundar muito. Se não, ela não consegue sair, não consegue germinar, não tem força, exato. Então é um... Normalmente tem uma técnica que é assim, a gente afunda exatamente o tamanho da semente. Então se a semente é cinco centímetros, no exemplo, você afunda cinco centímetros, tá? Então no caso aqui, como elas são bem pequenininhas, eu vou pôr só um pouquinho de terra por cima. Só um pouquinho. Só uma chuvinha de terra. Uma chuvinha, isso. E aí tem que regar todo dia. Tem que regar. Daí o ideal é regar com um pulverizador. Tá. Tá? Por quê? Porque se eu rego aqui com a mangueira, vai afundar. Vai afundar. Ou vai pular do vaso, né? Então o ideal aqui é sempre regar com um pulverizador, bem facinho. E também é legal identificar, porque depois a gente não lembra. Não lembra qual que é qual, né? Exatamente. E normalmente a gente planta mais de uma coisa no mesmo dia, né? Mas é legal cada uma no seu vasinho. Cada uma no seu vasinho, sim. A não ser que seja um vaso comprido, uma jardineira. Aí você pode fazer metade de um, metade de outro. Mas no caso desses vasinhos assim de muda, o ideal é que seja uma espécie por vasinho. Tá. E é interessante pôr a data também que você plantou? Também, é. A gente acaba pôr a data... Depende, depende do jardineiro. Porque tem jardineiro que gosta de saber quando que ela saiu da terra, quando que ela foi pra terra. Mas isso não influencia em nada. É só um controle mesmo. É só pra você ver que já tá mais ou menos desse tamanho assim, que já tá na hora de colher. Isso. Aí uma regra é normalmente assim. A gente espera atingir uns 10 centímetros de altura para consumir. Isso é uma regrinha geral, tá? Tá. Então atingiu uns 10 centímetros, já pode cortar. Tá. E aí o trigo é um que germina de novo, mas é o único, né? Isso. Ele é o único que depois da poda a gente pode esperar ele rebrotar e consumir a segunda vez. Mais uma vez. Mais uma vez, tá? E aí depois tem que replantar. Os outros não. Os outros não. E depois que você colheu, você pode reutilizar essa terra? Então pode, mas o que acontece? Normalmente essa terra, ela tá muito cheia de raízes. Deixa eu tirar aqui do trigo para mostrar. Para a gente ver como que fica. Ó, então vamos supor que eu cortei, já é a segunda fase, acabou, não vou usar mais. Então normalmente a gente aperta aqui, ó, no fundo, ele já vai soltar, ó. Tá. Então nem dá para usar mesmo. É muito difícil reaproveitar. O que normalmente eu faço é dar uma quebradinha, tentar tirar um pouquinho mais da terra para usar na composteira. Ou jogar assim, direto na composteira. Mas como eu tenho uma composteira um pouco pequena que eu moro em apartamento, eu acabo cortando em pedaços menores e coloco lá. E aí as minhocas dão conta do trabalho, resolvem a digestão delas e pronto, transformam aquilo em adubo. Que volta de novo para a horta, né? Super legal, o ciclo continua, né? Volta para o ciclo, exato, exato. Muito legal. E para cortar, você pode usar uma tesourinha de poda, né? Então ó, vamos supor que a gente fosse cortar o trigo para fazer. Normalmente a gente dá um dedinho aqui da terra. Para o caule, ele ainda ficar aqui e rebrotar. Porque se eu corto muito rente aqui, eu corto o caule e daí ele não rebrota. Normalmente dá um dedinho, aí vem e corta. Esse também a gente faz assim, ó. A gente vem bem pertinho da terra. Esse no caso não vai rebrotar. Então pode vir bem rente a terra. E aí a gente corta, lava, higieniza, né? Então assim, a forma de higienizar é como qualquer alimento. Então quem usa o hipoclorito de sódio para higienizar as frutas, os alimentos, pode usar nos brotos também, tá? Ou quem gosta de usar água com vinagre, aí depende da sua casa, do hábito. O sabor de cada um, né? E aí a gente pode comer esse, né? Pode comer, vamos provar? Provar, vamos. Eu acho que ele lembra um agriãozinho, assim. Vê. Hum! É gostoso! É? Hum, esse aqui. O que que é esse roxinho? Esse é manjericão. Hum! O manjericão é muito bom, né? Eu como a semente de girassol na salada. Sim, isso. A semente a gente pode fazer, inclusive, aquele suco da luz do sol, que é um suco superfamoso. Fala luz do sol, porque é a partir do sol que essas plantas, elas pegam essa vitalidade, né? Então, por exemplo, quando a gente come um vegetal, a gente está consumindo a energia primária. Por quê? Ele captou do sol a energia luminosa, transformou em energia química e é o que a gente consome. Então essa energia é muito forte. Por isso que a fala da alimentação viva, é uma alimentação muito rica e muito energética. Por causa disso, a gente é o consumidor primário, a gente está consumindo a energia direta. Agora, quando a gente come um animal, a gente está consumindo a energia secundária. Por quê? O animal comeu a planta e depois você comeu o animal. Então essa energia já está mais dissipada, a gente está consumindo ela na segunda parte. Na segunda parte. E quando come o broto, também é mais ainda, né? Porque na semente ela tem toda, ela está com força total. Ela saiu e está lá assim, uá, bombando ali, né? Exato. Super forte. Então os brotinhos, as sementes, assim como os alimentos, eles são ricos em vitaminas, em sais minerais, em aminoácidos e enzimas, né? Que a gente já falou um pouquinho. Então quando a gente consome esses brotos, a gente está consumindo tudo isso, além dessa energia vital. Porque é o momento que ele está em explosão, ele está crescendo. É o momento que ele está com mais energia. Tanto que é considerado a fase do vegetal mais energética. É a fase do broto. Super, gente. Não é? Energia total. Muito legal, energia total. Sim. E é uma energia muito boa porque a gente não gasta também energia para digerir. Lembra que a gente falou? Por causa das enzimas. Então é uma energia que além de você receber aquela carga de energia, você não gasta muito para digerir. E se for fazer o suco, você pode bater mais, né? E fazer um concentrado. Exato. Porque essa coisa de cortar, ela... Você vai gastar... Tem um tempinho, né? Cortar, lavar, secar. Exato. Então o ideal é você cortar um vasinho desse, fazer um suco bem concentrado. Bate no liquidificador, coa, porque ele é super fibroso, tá? E aí põe nas forminhas de gelo. E aí durante o dia você, na hora de fazer o seu suco, você tira só o gelinho que você vai usar. Uma, duas, três, sei lá. Uma, duas, é. A quantidade de suco que você for fazendo. Exato. E aí sim, pode misturar com outras coisas, né? O suco da clorofila, ele é o suco só do trigo. Com frutas, geralmente é maçã, né? Mas você pode fazer o suco verde e colocar outras coisas e colocar o cubinho da clorofila também. Aquela fruta também. Muito legal. Bom, eu agora, se eu tomar uma vergonha na cara, porque eu já fiz aula com a Pathy. Já fiz aula com você. Eu preciso começar a cultivar os meus brotinhos. Porque cada vez que eu leio alguma coisa sobre eles, que eu aprendo mais, eu fico mais apaixonada por esses brotinhos. Porque eles são muito legais. Mas são tudo de bom para a gente, né? Tudo de bom. E assim, é uma coisa também de variar. Porque quando você come o broto, você está consumindo uma certa quantidade de nutrientes. E quando você come essa mesma planta, adulta, você vai estar consumindo outros. Então eu acho que na nossa alimentação, quanto mais diversa, mais saudável, né? Mais saudável, lógico. Então, é isso. A gente tem mais vitaminas diferentes, né? É, na natureza é isso. Muito legal. Quanto mais diverso, melhor, né? E na alimentação também, quanto mais diverso, melhor. E nós somos o que comemos, né? Isso é verdade. Porque essas plantinhas, elas servem como... Elas são construtoras do nosso organismo, né? E elas fazem parte quando a gente vai produzir células sanguíneas, quando a gente vai produzir células da pele. É como aquelas pecinhas do Lego ali, né? Isso. Exatamente, é bem isso. Estão ajudando a produzir coisas boas para a gente, né? Isso. Exato. Muito legal. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. E venha aqui, na Sabor de Fazenda, conhecer a Débora, a Sabrina, a Sílvia, todo mundo que está aqui vê esse viveiro lindo, maravilhoso e sair daqui com um monte de ervas e temperos para você cultivar na sua casa. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza, compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos!